Amanhã desta terça-feira foi de muito trabalho aqui para retirada de entulhos, para fazer a limpeza do local. Bem aqui, olha, muito material usado em forro de PVC. Esse forro ficava nesta sala aqui. O incêndio chegou bem próximo ao prédio, a essa estrutura, e o calor derreteu todo esse forro que ficava exatamente neste local. O incêndio assustou moradores da região, que ficaram com medo até do fogo se espalhar para casas vizinhas. Ali embaixo tem pelo menos duas quadras. Elas ainda não estavam sendo usadas, já que a escola ficou muito tempo fechada por conta da pandemia. Agora que as aulas presenciais foram retomadas, a limpeza já estava programada para acontecer. O Johnny Júnior é diretor da escola e tudo isso já seria feito nos próximos dias, né? Sim, a limpeza estava sendo providenciada para ser, já tinha sido adicionado mata-mata ao mato, para poder reduzir o tamanho do mato e estaria sendo providenciada a limpeza. O mato estava muito alto aqui? Não estava muito alto, mas era necessário, né? Porque ao longo do tempo que a escola ficou fechada, é necessário fazer esse tratamento inicial. A gente pode observar nas imagens a altura que o fogo chegou, por conta desse tempo seco também, época muito comum de incêndios, de queimadas. Mas aqui a gente observa que é uma área totalmente fechada, não estava pegando fogo próximo para esse fogo ter passado para o lado de cá, ou seja, começou aqui. Vocês já sabem o que pode ter provocado esse incêndio? Nós não sabemos e não podemos dizer essa situação, porque qualquer que pode ter sido a situação que aconteceu, nós não podemos explicar essa situação. Mas o que nós podemos dizer é que, graças a Deus, com a intervenção do corpo de bombeiro e dos servidores que vieram à escola para nos ajudar, um mal maior foi evitado. A polícia está acompanhando também, esteve aqui para saber se foi criminal? O batalhão escolar esteve na unidade escolar, fez o seu papel, entendeu? É uma situação muito complicada, porque como você pode ver, a área do colégio é muito grande, é enorme. Não dá nem sequer para nós termos um controle tão rígido assim da área da escola, dessa área.